Estão a ver? Quase com as ias. Ele quase com as ias neiras. Nós dissemos que ele se casou e está aqui à prova. Caco Pinto, regressado de lua de mel, como é que é voltar aqui ao trabalho em força? É bom, é bom. Passei assim duas semanas só com a minha esposa, não é? Muito amor, muito carinho. Mas senti a falta de toda a gente estar junto com a malta, sair ao fim de semana, estar aqui no convívio, que é sempre bom. Olha, hoje fomos à conferência de imprensa do Fultor e te fizeste uma perguntinha ao Fultor. Senti-te emocionado? Claro, perguntei ao Fultor se ele ganhasse o Portugal Poker Series, se iria ter o mesmo sentimento que teve quando foi campeão europeu, quando ganhou a Taça dos Campeões Europeus em 1987, com a camisola número 10 do Futebol Clube do Porto. E nesta altura ele tremeou. E eu fiquei, claro, fiquei mesmo com a pele de galinha, porque deve ser indescritível. E mesmo que ele ganhe isto, ou até a World Series, não há nada que se compara a ser campeão europeu. Exatamente. Eu já fui campeão europeu duas vezes, pelo menos duas vezes, e já... Pé, pé, pronto, vamos fazer isto a ver. Entrando ali na sala do torneio, não te sentes assim estranho, é que cada lado que olha, às vezes, um jogador importante, conhecido, pessoas que já viste fazer grandes coisas lá fora, e cá... Mas para além disso, eu estou a gostar da atitude. Ontem foi um dia muito mais calmo, e hoje acho que os jogadores estão numa... Não é show-off, mas acho que estão mais ativos, mais agressivos. Há ali uma jogada já com 4-betes e coisas parecidas, e ainda estamos no 2º ou 3º nível, então acho que está a ser lindo. Muito bem, vou-te deixar terminar este vídeo. Onde é que o pessoal nos pode seguir? Onde é que havia de ser? No Live Report. No pokerpt.com.